Pobo de Deus! Pobo de Deus! Pobo de Deus! Pobo de Deus! Reverenciando o homem comum Deixando de lado Cristo Jesus Aqui é diferente! Eu busco um Deus que é poderoso Pobo de Deus! 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 Pai Nosso que estás no céu Pobo de Deus! 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 Já zoou Cristo à frente Do seu voo Multidão te Acomunistou O inimigo Em retirada Seu furor patente O vencedor Vem Jesus Vai poder Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Vencedor Vem Jesus Glória, glória Glória, glória 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 Amém.